Vou ligar os dois aqui, lembrando que a RNC e as RN, infelizmente toda essa linha não conta conexões com conexão P2 e nem RCA. Já a linha CJ e CL você conta com auxiliar P2, você conta com auxiliar 2 aqui atrás, RCA, infelizmente não tem uma saída de áudio, mas pelo menos você tem duas conexões de entradas de áudio e mais um leitor de CD, coisa que na torre ficou a desejar principalmente as conexões. E quando você usa o TWE, esse aqui ó, o TWING, TWE aqui ó, pra parear dois, vou fazer a conexão aqui, você vai usar aqui ó, MAN e aqui eu vou em OTHER ó, que vai ser o receptor né, então esse aqui vai ser escravo da RNC9 né. Então o que a LG podia ter feito? Quando você tá no modo Bluetooth, você não consegue conectar os dois, dá no suporte, então porque ele usa a função de conexão Bluetooth, só que poderia ter uma outra função separado, porque daí você quando tá usando pelo Bluetooth, você não consegue parear, só pelo CD, rádio, auxiliar né, então é bem, bem ruimzinho. Eu como sempre tenho uma mesinha de som, poderia usar a mesa de som, conectar aqui e tocar lá, então também daria pra fazer isso aí, mas no caso se você só tem essa aqui e você quer parear com outra RNC9 né, você não consegue usando o Bluetooth, pelo menos eu não consegui fazer essa função, de tá usando o Bluetooth e fazer a conexão né, e se vai usar pela uma mesa de som, infelizmente é que você não tem uma conexão de entrada. As conexões aqui são de, são de guitarra, bem como diz, e de microfone, já fiz o teste e não dá certo. E a óptica pra uma caixa dessa aqui, que não tem aquela alta qualidade de áudio, podia ser uma entrada P2 né, e óptica só vai ligando a televisão, em poucas televisões que você vai usar, a maioria já, você vai acabar usando via Bluetooth né, então poderia ter pelo menos uma P2 né. Aqui elas se conectaram, outra possibilidade, você tinha que, como essa aqui é a, é a, que tá governando aquela ali, a escrava, o que acontece, quando você desce o volume aqui, elas tinham que dar o mesmo volume os dois, ou equalização, mas não, é independente, as funções dos equipamentos. Então, se você vem aqui, dá o volume aqui, você tem que vir aqui e dar o volume aqui no outro também ó, pra poder os dois tá tocando em conjunto. Então, eles poderiam também, sincronizar o volume e as equalizações né, pra ficar mais prático de você tá usando o equipamento. Mas pelo menos tocam bem, bem interessante os dois equipamentos juntos ó, tá vendo ó, vou usar o heparizador manual, que é o que eu mais gosto, vou tá usando nessa função aqui, esse aqui, e esse aqui também eu vou deixar aqui ó, zero mais três e máximo. Então aqui eu vou botar um pouquinho mais aqui ó, máximo, vou botar zero, mais quatro, um pouquinho mais agudo aqui, fechou? Agora vamos tocar aqui ó, aí você tem que dar o volume aqui ó, percebe o grave mais macio ó? E aí E aí E aí E aí E aí Pena que isso aqui Vem ser giratório, né Podiam ter feito os dois Aqui, ó, pra volume, ó Ser rápido pra dar o volume Fizeram isso aqui, né E não melhoraram no quesito na RNC, né Eles podiam ter feito Mas perceberam como os graves é seco E aqui é mais macio e profundo E o CL87 É os dois E8, também os dois tweeter E interessante que toca com mais brilhos agudos E tem o grave igual esse aqui Mais macio e profundo O CL87 Já aqui na torre que deveria ser um grave mais macio Por ter uma litragem toda junto nas caixas, né Em ser formato torre Pelo contrário, tem um grave mais seco, né Então poderia ter a mesma sonoridade Que o CL87 tem Então tu vê, às vezes, a mesma marca e tudo Mas isso aqui, o que que manda? É aqui no conjunto do amplificador e nas pré-programadas E na sintonia da caixa acústica Então é um som que dá Dá uma vibração em 60, 70, 80 Hz Maior que o CL87 Porém, em potência final, ainda o CL ganha E é um grave mais gostoso de você ouvir É bem nessa mesma característica Só que, porém, aqui no CL98 É mais potente, né Que o CL87 Ó, vamos ouvir aqui, ó Agora ficou mais seco E aí E aí E aí E aí Você percebe que o grave é bem mais seco, né Na Torre? Tá aqui um som mais gostoso E você ouvir assim Como na linha CL Quando o 87 e o 88 também Agora, os dois tocando juntos Mesmo que aqui tá todo o volume Quando o Erg todo o volume lá Você percebe o aumento da SPL Principalmente nos graves, né Porém, daí aquele grave é atenuado Mais seco, né Característico dessa Torre Mas você tem um acréscimo realmente de potência Por isso que eu digo Se esses dois woofers D8 aqui Trabalhassem como esses dois woofers aqui Que nem no caso do Shake 5 Nossa, esse CL98 Teria muito mais grave, cara Muito mais pressão de grave, né Então aqui ele trabalha só com médio grave A partir de 70 Hz, 80, entende? Lá já começa a partir de 40 Hz tocar forte Uma pena, né A LG podia ter botado tocar esses aqui A partir de 40 Hz Então por isso que quando tu aciona o Bass Blast Ele tem um médio muito forte Mas isso aí vai ficar pra um próximo vídeo Beleza, pessoal? Beleza, falando um pouco das características sonoras, né Quando você coloca, como eu já fiz o vídeo dos dois, né Quando realmente eu coloco os dois Todo o volume no modo Twin aqui que eles estão conectados, né Então o que acontece? Realmente eu sinto um gradativo maior SPL Com a caixa Torre junto acoplado E é só aqueles graves mais secos Porém Se a LG tivesse feito esses dois D8 aqui, ó Pra tocar grave a partir de 40 Hz Que nem naquele lá Esse CL98 teria muito mais pressão de grave Porque o que acontece? Como eles tocam a partir de 70 Hz Por isso que quando bota o Bass Blast O Bass Blast manda bastante médio grave aqui Então por isso que ele fica um poque-poque Então por isso que o pessoal compara aí com aparelhos Tipo 9950 9940 Com esses aparelhos 9960 Até que o Shake 99 em questão de médio e agudo Como esse conjunto trabalha muito alto Então aqui seria tipo Essa parte é médio e agudo da LHL Aqui seria a mesma coisa Só que todo na caixa Só que a caixa tá separada Então aqui a parte de médio e agudo dele O agudo, médio e agudo E médio e médio grave Entendeu? Então ele é muito forte Porém ele tem alto-falante de 10 polegadas Lógico que vai perder pra um som Que tem um sub de 15 Que nem o 9730 Só que de médio e agudo Ele é muito top Só que daí se eles botassem o de 15 A caixa teria que ser muito maior Aí ia perder a personalidade Né? Do conjunto do equipamento Então o que a LG tinha que ter feito Nesse quesito aqui A LG tinha que ter feito Esses dois tocar grave A partir de 40 Hz Que ia aumentar Drasticamente o SPL Que nem no SH No SH2000 Tu tem os 2 e 8 Só que os 2 e 8 Contra os de 15 Não muda muita coisa Mas eles baixam em grave Mas ali seria ideal Eles tocar assim ó Porque tem um alto-falante de 15 Pra acompanhar E aqui nesse caso Como são 2 e 8 Fica muito forte o médio grave E mesmo que esses aqui Fazem muito Muito impressiona Muito esses D10 Fica faltando aquele gravizão Pra poder acompanhar O médio grave Então poderiam ter colocado Um de 6 polegadas aqui Ou 8 e pelo menos D12 ali Pra acompanhar Apesar que esse aqui Toca mais que outros D12 Mas se você botasse O mesmo conjunto magnético Num D12 Isso aí ia ter que aumentar A litragem da caixa Ia ter que fazer Todo um retrabalho Então todo equipamento Tem uma construção Que o engenheiro define Pra uso de custo-benefício E até pra ficar bem slim Pra você estar usando Numa sala assim Pra poder acompanhar Uma televisão de LED Não ficar tão O som ocupando Tanto espaço pra frente Então por isso que ele ficou Mais largo do que profundo Mas teve uma A litragem adequada Pro alto-falante De 10 polegadas Então por isso que ele toca Muito essa parte De médio agudo Só que nesse caso Aqui ele poderia ser Tocar a partir de 40 Hz Não ia condenar muito A qualidade dos médios agudos Que nem no caso aqui Ia ter um SPL muito maior Já que quando eu boto Esses dois D8 Tocar aqui junto Com esse aqui Aumenta drasticamente O SPL em 40 e 50 Hz Então poderia ter Socado grave aqui Já que ali era um D10 Pra você ter um conjunto De caixa que impressiona Mas mesmo assim Só por esses dois D10 Tocarem grave E descer a frequência Ele surpreende Pelo tamanho Dos alto-falantes São bem interessantes Esses dois D10 aqui Porém ele ficou Toda essa parte aqui Igual dos outros equipamentos Que usa o alto-falante De 15 Então ele ficou Bastante médio agudo Então por isso que Às vezes a pessoa liga Nossa Compara com o som de 15 Médio agudo sim Grave vai faltar Por causa que o cone É pequeno né Então vamos tocar aqui Mais um pouquinho Médio agudo sim Médio agudo sim O que é isso? 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 O que é isso?